camisa pessoal estou aqui para testar duas armas que é essa daqui e essa daqui não sei se é que eu vou né ó e essa aqui eita para cá olha aqui pessoal olha primeiro eu vou ver qual é que vai mais longe essa aqui recarrega mais rápido pessoal vou tirar tudo aqui fora segurei olha aqui também gente não tirei recarrega mais rápido aqui é mais rápido eu saio botando agora eu vou botar a bola aqui ó tá ó pessoal agora vamos ver qual é que vai mais longe a ponta assim vem olha para mim pessoal ali pegou também pessoal as duas estão indo na mesma lojura pessoal agora vai para ali ó olha eu vou mostrar a vontade a vantagem dessa daqui essa daqui é porque ela tira a vontade aqui é porque ela é uma rápida pessoa que calma Pessoal, olha pra cá, pessoal, olha pra cá, pra cá, deixa o like, abaixa até um pouquinho, agora vamos lá. Essa daqui é até um pouquinho melhor, pessoal. Sabe por quê? Porque ela atira assim. Não tragava no ar cabelo do Júnior. Deixa eu gravar, Pedro. Olha, já acabou. Ô, tá tudo embaçado, Júnior. Essa daqui, pessoal. Olha o buraco que foi lá, ó. Júnior, eu vou passar bem aqui, viu?